Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente estamos aqui na área do canal da transposição e da ferrovia, né? Ferrovia Transnordestina, essa ferrovia que vem lá do Piauí, né? Me parece de São Raimundo Nonato vindo aí para o porto de Pecém, no Ceará, e também para o porto de Suape, passando aqui pelo estado de Pernambuco. Olha aí, ó, quem vê aí a máquina da transposição Transnordestina Logística, S.A. e a TV Vaqueira, registrando aí para todos vocês. As máquinas estão aí se movimentando. Ali na frente é a fábrica de dormentes, ó. Olha que legal aqui, ó. Pessoal, aqui é o locomotivo 8102. A gente registrando, olha que bonito aqui, ó. Passando aqui agora, o pessoal trabalhando. Aí nos trilhos da Transnordestina Logística S.A. na cidade de Salgueiro, viu? Hoje, dia 14 de novembro de 2023, a TV Vaqueira aqui registrando a passagem aí das máquinas aqui na Transnordestina e também mostrando aqui o canal. Esse aqui é o canal da transposição. Passa aqui abaixo. E ali a máquina da Transnordestina passando aqui agora dia 14 de novembro de 2023. Tchau, gente! Cabo Joás, TV Vaqueira, mostrando um pouquinho da movimentação aqui na Transnordestina, em Salgueiro, no meu Pernambuco. Aquele abraço, gente! Lá vai a máquina indo embora. Deve buscar vagões ali. Se for buscar, nós vamos mostrar aí pra todos vocês. Tchau! Boa viagem aí! É o pessoal trabalhando! Tchau! 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 Obrigado.